Tem uma reportagem hoje da nossa colega aqui, a Carol Brígido, falando sobre a indicação do Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Um grupo de senadores está articulando o adiamento da indicação de Zanin ao STF para o próximo semestre. Eles avisaram o governo que se Zanin for indicado agora, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado não vai agendar a sabatina imediatamente. E aí o que vai acontecer? Mais um constrangimento de Lula lá no Congresso. A intenção dos senadores é pressionar Lula a indicar o substituto de Ricardo Lewandowski junto com o ocupante da vaga de Rosa Weber, presidente da corte. Com isso, a cadeira destinada a Zanin ficaria a vaga por mais cinco meses, uma pessoa a menos lá no Supremo Tribunal Federal. Bom, contrariados, os emissários de Lula tentam negociar outra saída para esse impasse com os senadores. Isso é o que apurou a Carol Brígido e traz para a gente essa reportagem. E aí, hein, Josias, o que fazer? Indica agora, aí de repente vai ficar um mal-estar para Lula, ou espera um pouco. Mas qual vai ser o prejuízo disso no Supremo Tribunal Federal? Ou tem uma outra possibilidade, né? Indica outra pessoa, né? É, o Lula precisa exercer as suas prerrogativas, né, Fabíola? Essa manobra executada no Senado para tentar retardar, segundo o semestre, a indicação do Cristiano Zanin para a vaga do Ricardo Lewandowski, essa manobra comprova que, em política, há males que vêm para pior. Ao pressentir que o Lula não abre mão de premiar com uma toga o criminalista que o defendeu na Lava Jato, um pedaço do Senado quer elevar o preço, exigindo, em troca, influir na escolha do substituto da Rosa Weber, que vai se aposentar em setembro. Essa manobra traz as digitais do senador Davi Alcolumbre, que tenta empinar como alternativa a indicação do nome do Rodrigo Pacheco. Então, iria Zanin, mas o Lula teria que digerir também a indicação do Rodrigo Pacheco para a vaga da Rosa Weber. O Davi Alcolumbre preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E, nessa função, ele pode retardar ou apressar a sabatina a que são submetidos todos os indicados para o Supremo. No governo Bolsonaro, ele submeteu o Alcolumbre, submeteu o terrivelmente evangélico André Mendonça a um chá de gaveta constrangedor. Ele estava incomodado, na época, o Alcolumbre, porque tinha perdido o poder na distribuição das verbas do orçamento secreto. Agora, no governo Lula, o Alcolumbre já avalizou as três indicações do União Brasil, que é o partido dele, para o novo ministério, o ministério do Lula. Os escolhidos do Alcolumbre renderam para o Lula só constrangimentos, não renderam voto no Congresso. Até agora, só constrangimentos. E o senador trama expandir o toma-lá-dá-cá do Legislativo, da esplanada dos ministérios, também para a escolha de ministros do Supremo. O Lula não deve ceder à chantagem. Primeiro porque os auxiliares do presidente informam que ele não vê sentido em transferir o Rodrigo Pacheco, da chefia do Senado, para uma cadeira no Supremo. Segundo porque seria um erro trocar a Rosa Weber, trocar a Rosa por um espinho masculino. Vai tirar uma mulher do Supremo e botar um outro homem lá? E terceiro, o Lula não deve ceder a essa chantagem, porque a submissão do presidente da República aos caprichos de Davi Alcolumbre, isso seria um escárnio. É preciso que alguém coloque o Alcolumbre no seu devido lugar. Não faz o menor sentido atribuir tantos poderes a um senador tão precário. Como é que você vê, Chico, essa história do Zanin? Será que essa briga vale a pena? Primeiro, eu divido com o Josias a perplexidade diante do poderio que Davi Alcolumbre ainda consegue exercer no Senado. É uma coisa impressionante isso. É um personagem secundário na vida nacional, pelo menos na vida nacional que a gente pode ver. No subterrâneo, ele deve ter uma movimentação muito intensa para segurar esse poder que ele conquistou quando foi presidente do Senado, até 2021. De lá para cá, ele continua influente. Foi ele que... Um dos principais aliados de Rodrigo Pacheco para se reeleger presidente do Senado. Então, eu fico meio perplexo que esse personagem da Viva Alcolumbre ainda tenha tanto poder. Agora, o Lula deve ter lá seus motivos, tem lá seus motivos para manter essa escolha de Davi Alcolumbre, perdão, de Cristiano Zanin. Mas, pelo que a coluna da Carol nos informa, mesmo que fosse outro nome, independe de qual nome Lula escolha, a ideia de Alcolumbre é indicar um segundo, o segundo ministro a ser nomeado para o STF, a segunda vaga para a vaga de Rosa Weber. Então, o fato de ser Cristiano Zanin ou não, nesse caso, nessa negociação obscura, não importa muito. Agora, eu queria chamar a atenção também para um outro ponto. nessa tramóia aí, nessas escaramuças, a gente vê o quanto essa sabatina para avaliação dos candidatos à vaga de ministro no STF não faz o mínimo sentido, é tudo um jogo de cartas marcadas, porque ali, nessa sabatina, é que deveria ser feito o escrutínio, ser cobrado do candidato a ministro do STF, todo o seu currículo, todas as suas ideias, e, pelo que a gente está vendo aí, é um toma-lá-da-cá também nesse campo. A gente já sabia disso, mas não custa a gente chamar a atenção de que quando o candidato chega lá, à frente dos senadores, para a sabatina, já está tudo acertado, o que é lamentável. É por isso que a gente tem hoje, por exemplo, dois ministros do STF, do quilate de Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que, sinceramente, a cada votação comprova que não tem condições de estar lá. Então, essa negociação revela o pior desses bastidores de uma indicação para ministro do STF. Mas aí ele deveria indicar outro, então, o Chico, ou não? Eu acho que não faz diferença nessa... Não faz essa negociação, porque o Alcolumbre quer indicar o seu nome, o nome que ele avaliza. Então, se o Lula indicasse outro, se não ceder a segunda vaga para as frontagens do Alcolumbre, ele também travaria, ou tentaria travar, pelo menos. Então, eu acho que talvez Anin não seja o melhor nome, por outros motivos, até pelo que o Gregório do Viver, naquela entrevista que a gente fez com ele, ele levantou. Pode ter ali assuntos que colidam com a atuação de Zanin como advogado, se ele realmente for ministro do STF. É por isso. Mas, nesse caso aí, se o Lula mudar o nome, não vai fazer a mínima diferença. E aí Obrigado.